3 de agosto de 2019, estou desocupando aqui a minha casa na Serrinha, entregando aqui a nova inquilina, está muito satisfeita, está bonita a casa, muito simples porque eu vi, tem diferença, mas ela também está dando um toque dela, a casa está bonita, a casa está tão linda, e aí, agora vamos embora, tchau, tchau, é só tirar a sujeira, fica show mesmo, eu vou levar para ela ver mesmo, para ver como ficou, ela saiu daí, ela viu a cor da sala, está linda demais, está linda demais, a diferença é enorme, tem outra aí, ah sim, é o pau, né, tem outra roda aí, lá na dispensa, minha carralha de coisa, a segunda eu vou levando, eu dei uma ontem, outra hoje, só coisas que eu vou dizer aqui, show de bola Olá Aqui não Obrigado 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 Obrigado.